Estamos aqui na Porta de São Lourenço, e lá embaixo, ao fundo, na cena da Melina, Porto de Santo. É aqui que fizemos mais uma paragem, em São Lourenço, ponta de São Lourenço, é toda essa parte aqui que vocês estão vendo, aqui da ilha, e lá ao fundo, só que está nublado hoje, está muito cinzento, não dá para ver direito, fica a ilha de Porto Santo. Só que a gente não fica, só que não está visível, por causa da fumaça do tempo, mas olha que lugar lindo, gente, coisa mais linda. Isso aqui nós estamos, foi quatro dias de passeio, mas os dias maravilhosos, cada dia conhecendo lugares lindos, momentos inesquecíveis, que a gente nunca mais vai esquecer na nossa vida. Obrigado. 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 Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, versículo 10.